Alô galera que aprovou aquele abraço E sem Naldo Vaqueira e Júnior Petrolina ao vivo Provando em Produções Botar de pico fino, chapéu de cor e de mão É o que tá em alta, meu irmão Amaraque Hilux, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Botar de pico fino, chapéu de cor e de mão É o que tá em alta, meu irmão Amaraque Hilux, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, que hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de teto Quando ele chega, chove de mulher Vaqueiro tá estourado e pega a gata que ele quer Por isso que eu digo assim, ó Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa diploma nem faculdade não Precisa apostar no braço pra derrubar o boi no chão Bota de pico fino, chapéu de cor e de mão É o que tá em alta, meu irmão Amaraque Hilux, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Botar de pico fino, chapéu de cor e de mão É o que tá em alta, meu irmão Amaraque Hilux, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, que hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de teto Quando ele chega, chove de mulher Vaqueiro tá estourado e pega a gata que ele quer Por isso que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa diploma nem faculdade não Precisa apostar no braço pra derrubar o boi no chão Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa diploma nem faculdade não Precisa apostar no braço pra derrubar o boi no chão Essa é mais um, aqui é o Pipoco Final do Vaqueiro e Júnior Petrolina Bora Laísa do Gado, bora Alice, bora Gaúcho, meu patrão E sem nao do Vaqueiro e Júnior Petrolina ao vivo Em nome de Mercadinho São Jorge Minha patrô Denise, aquele abraço Bora Williams, lá na tapera Adalto Sonorização, Bando e Produções, aquele abraço Tá todo mundo dançando, todo mundo curtindo essa grande vaquejada E o salão vai lotando e a poeira subindo ao som dessa pisada Tá todo mundo dançando, todo mundo curtindo essa grande vaquejada E o salão vai lotando e a poeira subindo ao som dessa pisada Se tem mulher bonita, se tem mulher bonita eu tô pelo meio e não quero saber de nada Eu tô dançando e curtindo e beijando na boca e tomando gelada E é desse jeito, é beijando na boca e tomando gelada E é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, é de ser sucesso A toda turma de Cabromó, Santa Maria, Curaça, Casa Nova, aquele abraço Do Júnior Petrolina e do Inalto Vaqueiro Tá todo mundo dançando, todo mundo curtindo essa grande vaquejada E o salão vai lotando e a poeira subindo ao som dessa pisada Tá todo mundo dançando, todo mundo curtindo essa grande vaquejada E o salão vai lotando e a poeira subindo ao som dessa pisada Se tem mulher bonita, eu tô pelo meio e não quero saber de nada Eu tô dançando e curtindo e beijando na boca e tomando gelada Se tem mulher bonita, eu tô pelo meio e não quero saber de nada Eu tô dançando e curtindo e beijando na boca e tomando gelada E vai querer assim, gostar de curtir e tomando gelada É diferente sim, gostar de dançar o som da pisada E vaqueira é assim, gostar de curtir, tomando gelada É diferente sim, gostar de dançar o som da pisada Bora meu patrão, Vaneu Produções Mercadinho São Jorge Salão Maria Chique lá no M6, aquele abraço Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Bota a fondeiro, puxa o colo, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O litro de uísque vou descendo é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Paredão ligado na pegada do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Salta o fondeiro, puxa o colo, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O litro de uísque vou descendo é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O paredão ligado na pegada do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr O fondeiro puxa o colo, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O litro de uísque vou descendo é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O paredão ligado na pegada do vaqueiro Pode copiar que é Guerreiro do Sertão Em nome de Mercadinho São Jorge Valde Fotografia Salão Maria Chique lá no N6 Vanil do Tonsões Eu sou vaqueiro, eu sou Guerreiro do Sertão Minha armadura é peneira, chapéu de bão A minha vida é monta e corregada Também sou apaixonado por mulher de cabelão Eu sou vaqueiro, eu sou Guerreiro do Sertão Minha armadura é peneira, chapéu de bão A minha vida é monta e corregada Também sou apaixonado por mulher de cabelão Cabra da peste é o que eu sou Eu sou vaqueiro, vaqueiro, batalhador Minhas paixões é mulher e corregado Meu cavalo arriado, eu faço isso com amor Cabra da peste é o que eu sou Eu sou vaqueiro, vaqueiro, batalhador Minhas paixões é mulher e corregado Cavalo arriado, eu faço isso com amor Essa é mais um dos vaqueirinhos, hein? Inácio, vaqueiro e junho Petrolina Essa é uma simples homenagem a todos os vaqueiros do nosso Brasil Eu sou vaqueiro, eu sou Guerreiro do Sertão Minha armadura é peneira, chapéu de bão A minha vida é monta e corregada Também sou apaixonado por mulher de cabelão Eu sou vaqueiro, eu sou Guerreiro do Sertão Minha armadura é peneira, chapéu de bão A minha vida é monta e corregada Também sou apaixonado por mulher de cabelão Cabra da peste é o que eu sou Eu sou vaqueiro, vaqueiro, batalhador Minhas paixões é mulher e corregado Cavalo arriado, eu faço isso com amor Cabra da peste é o que eu sou Eu sou vaqueiro, vaqueiro, batalhador Minhas paixões é mulher e corregado Meu cavalo arriado, eu faço isso com amor Puxo, pôs, mas em samboneiro Eita, banda velho, amor A toda vaqueirama lá do assentamento de Manzacaru Um abraço pra minha mãe querida, Margarida Bora minha tia Luísa, bora Zuneide Eita, meus vaqueiros A paixão do Adrino Alívio de um Petrolina Cantando pra toda vez Estoura nos paredões Você virou minha cabeça Fecheu com a tristeza Abalou meu coração Você é que eu queria E você que eu seria Vivendo na paixão Você virou minha cabeça Fecheu com a tristeza Abalou meu coração Você é quem eu queria E você que eu seria Vivendo na paixão Você é mulher modelo A única do desenho Que me faz sofrer assim Esse amor proibido Mesmo correndo perigo Me declaro sempre assim Você é mulher modelo A única do desejo Que me faz sofrer assim Esse amor proibido Mesmo correndo perigo Me declaro sempre assim É show papai Estoura me foco Meu rapim Você virou minha cabeça Fecheu com a tristeza Abalou meu coração Você é quem eu queria E você que eu seria Vivendo na paixão Você virou minha cabeça Fecheu com a tristeza Abalou meu coração Você é quem eu queria E você que eu seria Vivendo na paixão Você é mulher modelo A única do desejo Que me faz sofrer assim Esse amor proibido Mesmo correndo perigo Me declaro sempre assim Você é mulher modelo A única do desejo Que me faz sofrer assim Esse amor proibido Mesmo correndo perigo Me declaro sempre assim Alô, Diélio E Valdir Fotografia Um forte abraço Vamos para levar em produções Meu patrão Nosso empresário Estúdio do Gado É minha maqueira Paz e Ana Rosa Feminine Fazenda É sempre mais renossa Feminine Fazenda É sempre mais renossa Quando vou voltar Vou pegar você Aqui tem cachaça Pra gente beber Carneiro na brasa Um pé de limão Vem na varanda E um violão Cavalo selado Pra você montar O cachorro Que vai te acompanhar O mini chuveiro Na hora do calor E na hora do vaqueiro Doido Pra te dar amor Feminine Fazenda Feminine Fazenda É sempre mais renossa Quando o motor tá Pra pegar você Pra pegar você Aqui tem cachaça Pra gente beber Carneiro na brasa Um pé de limão Vem na varanda E um violão Um cavalo selado E um galento do pajéu História desse cachaça Do batom do Brasil A vaqueira mãe curada Alô casa nova Alô sobradinho A vaqueira mãe curada Um forte abraço Cada vez que eu penso nela Sofre o coração As lágrimas As lágrimas apanhando o rosto Gritando a paixão Desde começo a pensar Imagina onde você está Aquela mulher infeliz Só me fez chorar Você fugiu de mim Dominou O meu coração Você destruiu Nosso amor Sem ao menos A explicação Você fugiu De mim Dominou O meu coração Você destruiu Nosso amor Por favor Tenha compaixão Pode beber E a mata difícil Meus vaqueiros E cada vez que eu penso nela Sofre o coração A lágrima apanhando o rosto De tanta paixão Eu deito e começo a pensar Imagina onde você está Aquela mulher infeliz Aquela mulher infeliz Só me fez chorar Você fugiu de mim Dominou O meu coração Você destruiu Nosso amor Sem ao menos A explicação Você fugiu Você fugiu De mim Dominou O meu coração Você destruiu Nosso amor Por favor Tenha compaixão Vaqueira agora Tá atualizado Anda de ralho Que os paredão topado Vaqueira agora Tá atualizado Anda de ralho Que os paredão topado Essa é mais uma dos vaqueiros É pra tocar em todos os paredões Porque os vaqueiros agora Tão tudo atualizado E tem cavalo Bom de gado E vive na ostentação Curtindo a vaqueirinha O som do seu paredão Tem boi assado Na brasa Tem uísque e cerveja Morena e loirinha Dançando em cima da mesa Mas não larga a vaquejada Porque é minha paixão Sou novo rei da farra Eu sou o rei do paredão Vaqueira agora Tá atualizado Anda de ralho Que os paredão topado Vaqueira agora Tá atualizado Anda de ralho Que os paredão topado Céu, Naldo, Vaqueira e Juninho Petrolina ao vivo Essa é mais uma dos vaqueiros E tem cavalo Bom de gado E vive na ostentação Curtindo a vaqueirinha O som do seu paredão Tem boi assado Na brasa Tem uísque e cerveja Morena e loirinha Dançando em cima da mesa Mas não larga a vaquejada Porque é minha paixão Sou novo rei da farra Eu sou o rei do paredão Vaqueira agora Tá atualizado Anda de ralho Que se o paredão topado Vaqueira agora Tá atualizado Anda de ralho Que se o paredão topado Puxa o palimazinho Sanfoneta e mão cheia Pra contratar é só ligar 8788557007 Eita paixão E não do vaqueiro Júnior Petrolina Apaixonando os corações E toda vaqueirão Moreninha linda Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Nossa história é linda E tem muita paixão Vaqueira moreninha No meu coração Moreninha linda Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Nossa história é linda E tem muita paixão Vaqueira moreninha No meu coração Puxa o palimazinho Sanfoneta e mão cheia Moreninha linda Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Nossa história é linda E tem muita paixão Vaqueira moreninha Vaqueira moreninha Do meu coração Moreninha linda Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Nossa história é linda E tem muita paixão Vaqueira moreninha Do meu coração Foi na vaquejada Que eu te conheci Puxei o põe na faixa E quando eu te vi Logo acelerou O meu coração Vaqueira moreninha É minha paixão Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Muita paixão Muita paixão Vaqueira moreninha Do meu coração Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Muita paixão Vaqueira moreninha Do meu coração E essa é pra todas Vaqueiras moreninhas Bora minha parceira Laísa do Gado Alice Vaqueira Moreninha linda Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Nossa história linda Tem muita paixão Vaqueira moreninha Do meu coração Moreninha linda Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Nossa história linda Tem muita paixão Vaqueira moreninha Do meu coração Foi na vaquejada Que eu te conheci Derrubei o boi na faixa E quando eu te vi Logo acelerou O meu coração Vaqueira moreninha É minha paixão Tem os lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Muita paixão Vaqueira moreninha Do meu coração Tem lábios de mel Estando com você Me sinto no céu Muita paixão Vaqueira moreninha Do meu coração Eita vaqueira moreninha Eita vaqueira moreninha E meu carrão é super magro Meu cavalo é referência Pra derrubar boi na picha Veja aí Uma potência A casa do famoso Com o pátio E se importa De fama Cavalo, pó de morão E gata Sobrando na cama E sou empresa Graças do que A cozinha E Vou ver De dinheiro não é problema Se meu carrão é supermática, meu cavalo é referência Vai derrubar boi na pista, veja aí Não acontece a casa do famoso no pátio, isso importa, não é fama Cavalo, pau de morão e gata sobrador na cama E sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Esquitório na fazenda, mas amo cachimão Sou vaqueiro e empresário, vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade, dinheiro não é problema Sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Esquitório na fazenda, mas amo cachimão Sou vaqueiro e empresário, vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade, dinheiro não é problema Alô Luiz Gonzaga Neto e Jói Romano Essa é a mistura que deu certo Dois compositores de primeira É irmão Vaqueiro e Vinícius Petro Estourando essa música meu patrão A toda turma do Mercadeu São Jorge Lá na seda mais panacadou Aquele abraço Estourou papai Vaqueiro não vai se apaixonar Pois vivo na vaquejada e não tenho tempo pra amar Não cria esperança no seu coração Porque além da vaquejada minha vida é condição Vaqueiro não vai se apaixonar Pois vivo na vaquejada e não tenho tempo pra amar Não cria esperança no seu coração Porque além da vaquejada minha vida é condição Menina não confunda, não tem sentimento Foi apenas uma noite, foi apenas um momento Eu te falei como é minha vida Bebê curte fazer amor e depois ter despedida Eu te avisei pra não se apaixonar Amo farro e vaquejada e não tenho tempo pra amar Não cria esperança no seu coração Porque além da vaquejada minha vida é condição E é desse jeito Eu te avisei pra não se apaixonar Porque além da vaquejada minha vida é condição Vaqueiro não vai se apaixonar Pois vivo na vaquejada e não tenho tempo pra amar Não cria esperança no seu coração Porque além da vaquejada e não tenho tempo pra amar Porque além da vaquejada minha vida é condição E é desse jeito É mais um dos vaqueiros que é moral Final do Vaqueiro e Júnior Petrolina ao vivo Essa dupla tava inspirada nos vaqueiros Final do Vaqueiro e Júnior Petrolina pra todo o Brasil Vaqueiro quer vaqueiro, tem que ter cavalo Esporte de banho, uma morena a seu lado Vaqueiro quer vaqueiro, tem que ter cavalo Esporte de banho, uma morena a seu lado Pra derrubar o boi na vaquejada E pra conquistar o coração de sua amada Pra derrubar o boi na vaquejada E pra conquistar o coração de sua amada E quarto de mila é o meu cavalo Tenho muito orgulho de nele estar montado A minha casa é meu caminhão Ganhei tasas de troféu e conquistei o coração E uma morena que é a minha amada Minha companhia em toda a sua queijada Vaqueiro quer vaqueiro, tem que ter cavalo Esporte de banho, uma morena a seu lado Vaqueiro quer vaqueiro, tem que ter cavalo Esporte de banho, uma morena a seu lado Pra derrubar o boi na vaquejada E pra conquistar o coração de sua amada Pra derrubar o boi na vaquejada E pra conquistar o coração de sua amada E quarto de mila é o meu cavalo Tenho muito orgulho de nele estar montado A minha casa é meu caminhão Ganhei tasas de troféu e conquistei o coração E uma morena que é a minha amada Minha companhia em toda a sua queijada Vaqueiro quer vaqueiro, tem que ter cavalo Esporte de banho, uma morena a seu lado Vaqueiro quer vaqueiro, tem que ter cavalo Esporte de banho, uma morena a seu lado Vai ajudar o pé do olho no meu parceiro Alô Curaçalo, Santa Maria, que ela abraça os meus vaqueiros Alô Mania Divulgações Divulga os vaqueiros aí na região de Bom Gosto de vaquejada, ama minha tradição Derrubo o boi na faixa, levanto o poeirão A galera aplaude e a mulherada grita Quando esse vaqueiro derruba o boi na pista Depois da vaquejada eu vou dançar porró Curti com a mulherada e arrocha o nó Depois da vaquejada eu vou dançar porró Curti com a mulherada e arrocha o nó Hoje eu vou sair, eu vou pra vaquejada Eu vou dançar porró e curtir com a mulherada Hoje eu vou sair, eu vou pra vaquejada Eu vou dançar porró e curtir com a mulherada Bora em nada, vaqueiro, meu patrão Chama na bota Vamos embora, meu vaqueiro Oi, foi de pronto, sódio, forte abraço Gosto de vaquejada, ama minha tradição Derrubo o boi na faixa, levanto o poeirão A galera aplaude e a mulherada grita Quando esse vaqueiro derruba o boi na pista Depois da vaquejada eu vou dançar porró Curti com a mulherada e arrocha o nó Depois da vaquejada eu vou dançar porró Curti com a mulherada e arrocha o nó Hoje eu vou sair, eu vou pra vaquejada Eu vou dançar porró e curtir com a mulherada Hoje eu vou sair, eu vou pra vaquejada Vou dançar porró e curtir com a mulherada Alô, meu vaqueiro, Belinha e Curaça Alô, Tchordomiro Max Todos os organizadores da festa do vaqueiro Tamo chegando por aí